O Instituto do Legislativo Paulista promoveu a palestra Marketing Digital e Redes Sociais. O seminário faz parte do curso interdisciplinar de gestão de mandato. O objetivo é facilitar o desenvolvimento de ferramentas para uma boa atuação parlamentar. O jornalista e especialista em marketing político, Lucas Pimenta, falou sobre o marketing político digital. Veja agora na reportagem da Amanda Nascimento. Servidores aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo, Marketing Digital e Redes Sociais são abordados em aula promovida pelo Instituto do Legislativo Paulista. A palestra faz parte do curso interdisciplinar de gestão de mandato e foi ministrada por Lucas Pimenta, que é jornalista com especialização em marketing político e campanhas eleitorais. O objetivo é propiciar o desenvolvimento de ferramentas para uma boa atuação parlamentar. Lucas apresentou o conceito de marketing político. O marketing político é o conjunto de ações de médio e longo prazo que visam construir uma imagem e reputação política de um agente político ou com pretensões políticas. O marketing político, por meio dessas ações, vai te posicionar no mercado, vai te posicionar no ambiente político para que você continue sendo secretário, para que você continue tendo visibilidade, para que você construa essa imagem, essa reputação dentro da política, para continuar ocupando o cargo que você ocupa ou até para alçar um cargo maior. E o que significa essas ações de médio e longo prazo para a construção de reputação e de imagem política? Significa fazer ações permanentes com narrativas que construam um posicionamento diferenciado e segmentado desse agente político, desse político, dentro do cenário político, ampliando o conhecimento que o público alvo ou o público escolhido tem dele sobre a trajetória dele, ou seja, quem ele é, o que ele pensa, o que ele defende, o que ele combate e de onde ele veio. O especialista explicou o que é o marketing eleitoral e as diferenças com relação ao marketing político. O marketing eleitoral é criar ações verticais para fazer o público entender a importância de votar naquele candidato ou de votar naquele partido para a vida daquele cidadão. Então, quando eu falo de marketing eleitoral, muita gente acha assim, ah, é divulgar santinho nas redes sociais, meu número, tal, de votação. Não, é você convencer as pessoas de que é importante escolher você para a vida dela. Um não vive sem o outro. Então, é muito mais fácil você convencer uma pessoa a votar em você, se ela te conhecer, te admirar e saber quem é você e se identificar com você do que sem conhecer. Mas também não dá para você ficar só no papo e não pedir, e não ter o pedido. Então, um não vive sem o outro. Entenda, o marketing político não vive sem o marketing eleitoral e o marketing eleitoral não vive sem o marketing político. Principalmente para quem disputa eleições. O especialista ressaltou a necessidade do uso das redes sociais pelos políticos. Por que, então, que os políticos deveriam usar as redes sociais? Óbvio, se as pessoas usam para passar o tempo, para se entreter e emocionar, os políticos deveriam usar as redes sociais para entreter e emocionar o seu eleitor. Se as pessoas usam as redes sociais para encurtar a distância, para falar com outras, os políticos deveriam usar as redes sociais para criar um relacionamento, para trocar, para conversar com as pessoas. Tem político que tem medo de comentário. Então, o cara quer que posta e torce para só ter palminha ali, emoji de palminha. Não, é justamente o contrário. Você deve incentivar essa troca. Quanto mais você trocar, mais próximo do seu eleitor você vai estar. E o terceiro, para informar algo novo ao público. As pessoas querem aprender algo novo. A próxima aula do curso tem como tema a comunicação e expressão verbal e poderá ser acompanhada pelo canal do YouTube da Rede Alespe. O público pode participar enviando perguntas para o e-mail ilp.al.sp.gov.br.